Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui eu vou começando aqui mais um vídeo para o canal, galera, e bem, no vídeo de hoje eu vou estar jogando esse joguinho aqui chamado Retail Tycoon 2, cara, e sim, exatamente isso que você ouviu, cara, o Retail Tycoon, caso você não saiba, que eu acho que é bem difícil, é basicamente um jogo aqui, digamos que clássico aqui no Roblox, porque ele basicamente, ele é um dos Tykons assim, mais conhecidos, digamos assim, porque basicamente ele foi criado em 2015, eu não tenho certeza se foi em 2015 exatamente, mas foi mais ou menos por aí, e mano, esse jogo ele ficou muito famoso aqui no Roblox, ele é famoso até hoje, e o mesmo desenvolvedor desse jogo, ele foi lá, ele criou um grupo, um estúdio chamado Second Hands Studio, ele veio aqui com alguns desenvolvedores e criaram esse jogo aqui, velho, que é o Retail Tycoon 2, basicamente um remake do Retail Tycoon 1, e cara, eu não joguei o Retail Tycoon 1, mas cara, esse aqui eu achei muito da hora, esse aqui eu achei muito legal esse jogo, eu achei bem interessante mesmo, a gente pode ver aqui os clientes entrando aqui na nossa loja, a gente pode clicar neles para a gente ver o nome deles, o quanto de dinheiro que eles têm, e a listinha de compra deles, velho, que é um negócio muito interessante mesmo, aqui eu tenho esse Jay Sanders aqui, que ele quer comprar um, eu não sei que bagulho isso aqui, ah, dá para mover o negócio agora que eu vi que interessante, pera, isso aqui fica para sempre? Ah, tá, que da hora, velho, dá para mover os bagulhos? E bem, para a gente conseguir estocar aqui a nossa loja aqui, nós precisamos ir até uma loja de suprimentos aqui, a gente spawna o nosso carrinho aqui, ó, veículos, pickup truck, vamos lá, spawnei, beleza, daí eu entro aqui no carro, e nós vamos até aquela lojinha que está ali, ó, nós vamos ali para a gente comprar recursos para a gente colocar na loja, Eu vou descer aqui, loucão, porque eu sou vida louca, velho, daí eu vim por aqui, e beleza, é um belo, deu um atalho ali para mim, velho, chegamos aqui, loading dock, vamos comprar bens, vamos comprar aqui os nossos bagulhinhos loucos, eu vou comprar aqui comida enlatada para a gente colocar na nossa coisinha, então eu vou comprar uns 500 aqui, ó, 500 não, quer dizer, comprar 50, que custa 500, daí eu vou voltar para lá, Vocês podem ver que agora a caminhonete está cheiazinha, seria basicamente o caminhão sendo enchei, não, pera, pera, como que você fala mesmo? O caminhão sendo carregado ali com os nossos suprimentos, né, daí a gente tem que voltar para casa para nós conseguir colocar lá os nossos negócios, pera, pera, eu falei casa? Não, a gente tem que voltar para a nossa loja para a gente poder colocar esses nossos suprimentos lá. Chegamos aqui, eu vou descarregar o meu caminhãozinho, beleza, esse cachotão aqui, vamos agora carregar aqui, ó, vamos ver aqui em Stock Shelves, e a gente vai colocar nessas aqui, ó, eu vou colocar aqui feijão, feijão é esse aqui, se não me engano. Não, ai, eu coloquei, nossa, eu coloquei um monte, ai, velho, que quinhaca que eu fiz aqui agora, eu coloquei a mesma coisa que tinha ali, velho, que burrice. Burrice. Mas enfim, eu quis gravar esse jogo, porque esse jogo, eu vi que ele apareceu do nada lá no popular, velho, e esse jogo me chamou atenção pelo nome, né, porque Retail Tycoon era um jogo que estava, entre aspas, morto, na verdade não é exatamente morto, ele só estava ali com umas 500 pessoas jogando, mas eu achei meio pouco isso. Daí eu vejo um jogo chamado Retail Tycoon 2 com 20 mil pessoas jogando, cara, daí eu penso, hum, tem algo de estranho aí, velho, vamos explorar aqui para ver. E eu vejo aqui, velho, e é esse jogo aqui, mano, muito da hora mesmo, esse jogo aqui me surpreendeu, cara, eu não sabia que o criador do Retail Tycoon estava no Roblox ainda, e que ia criar o Retail Tycoon 2, velho, eu realmente fiquei surpreso com isso. Mas, cara, o jogo ali é muito interessante mesmo, eu tentei comprar uma vaga de estacionamento aqui para os clientes, isso aqui é muito caro, eu tenho que juntar bastante dinheiro. O jeito é ficar esperando aqui, né, velho, eu fiz uma cagadinha aqui de ter colocado a mesma coisa ali, que eu sou cego, não vi, estou ficando satisfeita, velho, Eu estou começando a ficar triste e preocupado com isso, o melhor é que eu vou me tacar aqui, velho, para não falar outras palavras. É isso aí, tá ligado, né? Pera, 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 um minuto. Nesses minutos depois... Vocês viram isso, galera? Mas agora eu vou ver a loja de alguém aqui, velho, eu vou ver aqui, essa pessoa aqui, ela tá bem avançada, parece. Olha aqui, olha, tem muito estacionamento, ela tem umas paradas aqui de poça, o que é isso aqui? Ah tá, eu achei que era uma espécie de poça de gasolina, não, é só uns bagulho para fazer o teste ali bonitinho. Interessante, temos várias caixas aqui Tem um bagulho de roupa aqui, interessante Cara, é muito da hora mesmo isso aqui, velho Olha que da hora, tem computador aqui Ah, a pessoa é rica Ó, tem portinha, velho, olha que da hora essas portinhas aqui que a pessoa comprou Muito top isso aqui, velho Tem como vir por aqui? Tem, tem como vir por aqui Aqui nós temos uma frutaria Olha que essa frutaria é interessante, velho Essa pessoa aqui jogou bastante o jogo Gostei pra caramba dessa loja aqui Agora aqui tem uma loja aqui pra comprar veículo, velho Agora que eu vi isso aqui, o Pickup Truck Esse aqui é o mesmo que eu tenho Esse aqui, se eu não me engano, é a mesma coisa que eu tenho Tem a Vank lá, um negócio mais Sprinter, small, tá, qual que é o maior que tem? O maior é esse aqui, é Electric Semi Nossa, caraca, 6 mil, velho Nossa, esse aqui é... Pera, deixa eu comparar aqui Nossa, esse aqui, ele é mais rápido Carrega muito mais Nossa, esse aqui é perfeito, isso aqui é... Ah, é de Robux É de Robux, eu fui elogiar, é de Robux, velho Tá, eu acho que eu vou comprar esse bagulho aqui, ó Na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou comprar 20 E vou comprar o resto disso aqui Que eu preciso colocar lá também Vou colocar aqui, ó, 50 Beleza, vamos lá, eu vou dar o nosso carrinho Tranquilão E agora vamos botar pra nossa loja Eu quase falei casa de novo, velho Olha o nível da pessoa Vamos botar aqui, deixa eu ver outro negócio aqui pra eu colocar Eu vou colocar isso aqui, ó Colocar isso aqui, aqui Então eu vou colocar isso aqui, ó Carne aqui, ó Ah, não Ah, só pode colocar um negócio Achei que poderia colocar um monte de coisa igual, velho Ah, que negócio chato Eu vou tirar, então Acho que eu consigo esvaziar Aí, ó, consigo esvaziar aqui E depois eu posso colocar carne Eu acho Não, velho, pera Tem alguns... Pera Eu só consigo colocar leite aqui? Ué, velho Qual que é o sentido de só colocar leite no... Ah, eu acho que eu preciso comprar um negócio especial Eu acho que eu tenho que comprar Uma estante especial aqui, ó Aqui em build Eu tenho que comprar essa estante aqui, olha Esse aqui, ó Essa aqui Ela custou 750 Falta pouco, falta pouco Vou esperar alguém comprar os negócios aqui Aê, consegui, velho Consegui, eu vou colocar aqui E agora sim eu vou poder colocar o negócio Pelo menos eu espero que tenha pra colocar, né Pera Não, nem ferrando que não dá, velho Como assim? Mano Ah, eu consigo colocar isso aqui aqui Então, mas o que é isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui Mas eu vou... Eu vou colocar aqui mesmo Vou deixar o leitezinho aqui mesmo E dane-se Isso aí Ah, é, sobrou um pouquinho Vou colocar aqui também Ah, isso aqui é ovo Ah, tá Isso aqui que é ovo, então Não sabia Olha o nome dessa pessoa aqui, velho Deborah Gray Nossa Se você lê isso aqui muito rápido Assim, olhando bem rapidão Você lê... Nossa senhora Nem vou comentar isso aqui Esquece I could not... Pera I could find everything I wanted Legal, filha Não deu certo A gente é pobre mesmo E é isso aí, velho Coisa que é pobre Vai continuar sendo pobre pra sempre Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui Se inscreva aqui no canal Pra tá apoiando aqui o canal crescer Sempre assim, velho Que nós vamos continuar aqui Daqui a pouco a gente chega em um milhão de inscritos, velho Confia que a gente chega a um milhão Ainda esse mês Não, esse mês não Esse mês ainda não chega Mas no próximo não chega, beleza? Enfim, eu vou ficando por aqui E... Pera Deixa eu só andar até um pouquinho aqui Agora sim E... Falou! E... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri